E aí galera, tudo bem? Estamos em mais um vídeo hoje e o vídeo de hoje é diferente, né amor? Chega, já deu, ficamos em casa tanto tempo já, gente, ninguém merece. Só que ao longo do tempo a gente também não pode sair. Então o que a gente faz? A gente vai fazer um passeio ao ar livre hoje, nós vamos pra Santos. Estamos já na estrada, indo pra Santos pra pelo menos respirar um ar diferente. Ah, saiu um pouco. Saiu um pouco, a gente vai mostrar tudo pra vocês. A gente vai aproveitar já pra ir no mercado de peixes, comprar peixes aí. E eu vou mostrar tudo pra vocês agora. Vamos lá, amor? Então bora! Já chegamos aqui em Santos, estamos de máscara, com álcool gelzinho na mão pra não ter perigo. E aqui a gente sempre vem buscar peixe em Santos por ter mais variedades e pelo custo-benefício também. E agora eles inauguraram um lugar, antes era aberto, e agora eles inauguraram um lugar fechado, mais organizado e eu vou mostrar tudo pra vocês. Quem veio hoje também? Dona Ana, papai. Muqueca de peixe. Ah é, amanhã meu pai vai, tá cozinheiro já, tá chefe de cozinha. Amanhã ele vai fazer muqueca. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.